Doutor Gutenberg, na sexta-feira o governador disse ao portal G1 que vai pagar os reajustes de quem já recebeu. Estamos garantidos? Podemos respirar agora? É a pergunta que chegou. O Valdir, cara internauta, eu até comentei isso anteriormente. Isso é uma pegadinha de comunicação do nosso ilustre governador. Ele tem dito que vai pagar os reajustes. Os reajustes hoje são constitucionais. Nós precisamos ouvir do governo que caso, na hipótese que eu acho que não se materialize, dessa ação de inconstitucionalidade ter êxito e as leis serem consideradas inconstitucionais, o compromisso do governo e do governador de mandar para a Câmara os mesmos projetos, com os mesmos percentuais de aumentos, com os mesmos benefícios, mantendo o padrão e o poder aquisitivo e o orçamento doméstico, dessas famílias, desses servidores que estão sendo atingidos por essa DIN. Essa é a fala que nós precisamos do nosso governador. Não é que vai cumprir a lei. Quando ele diz que vai cumprir a lei, se ela for considerada inconstitucional, ele vai cumprir a lei. Nós precisamos ouvi-lo verbalizar que caso seja considerado inconstitucional, ele vai corrigir, vai manter o mesmo padrão salarial do servidor. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sindimédico, todas as terças-feiras, às oito da noite, ao vivo!